Fonte do funk tá foda aí, soltando mais música que o Escobar vendendo pó É pra ser sete só, que nós não tiramos 12 mil reais por dia não 12 mil reais por dia? Ela é bandida safadinha e tá cheia de tesão Na chota ela quer o revolver e no cozinha munição Pique novo na favela de dupla penetração Bate a chota no AK e com cozinha ou no pentão É bola, safada Bate a chota no AK e com cozinha ou no pentão Bate a chota no AK e com cozinha ou no pentão Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Vai, pra no baile da Marconi Lá no baile da Marconi Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Ela fuma, ela foge, ela bebe, ela foge com o bonde Vai, pra no baile da Marconi Lá no baile da Marconi Deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo, né? Tá com fogo na buceta Tá com fogo, né? Tá com fogo, né? A Patrícia é safadinha, um pico aqui no morrão Vai mamar os cria, o gerente e o patrão Vai mamar os cria, o gerente e o patrão Vai joga essa xereca, os cria que é envolvidão Vai joga essa xereca, os cria que é do morrão Vai joga essa xereca, os tráfico envolvidão Vai joga essa xereca, o menor é o envolvidão O menor é o envolvidão O menor é o envolvidão Nós nunca para não, só dá um tempinho, só Pra esfriar a cabeça, nós é bandido, só E aí, DJ FW do CDM Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo 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 Vagabundo